O crime aconteceu na fazenda Malhada Grande, ali nas proximidades da Sulfurosa, as margens da PA 255. Possivelmente os elementos teriam agido durante esta madrugada de sexta-feira. Eles mataram essa vaca, serraram ao meio e levaram a parte traseira, que é a parte que fica a carne mais nobre do animal, deixando só esse restante aí para o proprietário, que já trouxe, inclusive, o resto do animal aqui para sua residência na cidade para tentar aproveitar o que ainda restou desse prejuízo, seu Paulo, um prejuízo grande. Todos os anos acontece isso com o senhor, vocês não sabem ainda quem são essas pessoas que fazem isso. Ano passado foi três vezes. Esse ano passamos o gado no domingo, quando foi agora já mataram um. Vocês não têm suspeita de quem sei? Não têm suspeita não. Tinha um rastro de uma moto e do pneu tacudo lá. Tudo indica que são pessoas que são acostumadas a trabalhar com gado. É acostumado, cabo de vaqueiro, olha. Deixaram até a corda amarrada no pau lá onde estava a vaca. Levaram, inclusive, a serra para serrar o animal. Levaram a serra, que foi um vizinho meu que encontrou e me ligou de lá. Que horas foi que o senhor ficou sabendo da situação? Era umas sete e meia. Prejuízo quanto, mais ou menos, senhor? Acho que uma faixa de mil e quinhentos. Juízo grande para o cidadão que trabalha? É. E até da minha neta ia vender ela, que é para ajeitar o óculos dela, agora tem que vender outro. Você imagina que a intenção deles era voltar para pegar o restante depois? Eu acho que seja, porque levaram só os dois traseiros e deixaram a corda, que é a pista. Eles limparam, inclusive, o animal todo por dentro. São profissionais mesmo. Levaram o fígado e os dois corpos traseiros. Pessoas já acostumadas a praticar. Acostumadas a mexer com carne. Deixaram, inclusive, essas cordas aí, que foram utilizadas. Amarraram no pau que ela estava, foi morta. Todos os anos praticamente acontece isso? No passado me levaram três, mas foi viva, inteira. Esse ano deixaram só os dois pedaços. Esse ano fizeram o pior? Esse ano fizeram o pior. Passei o gado domingo, quando foi agora já aconteceu isso. Tem uma carta aí que deixaram também, avisando? Essa carta é anônima. Não tem assinatura de ninguém. Tem alguns indícios aí de quem se... Tem. Essa carta eu não cheguei a mostrar na delegacia ainda. Você vai mostrar lá para investigar essas pessoas? É. Verdade. Nós já iniciamos os procedimentos. A vítima procurou a delegacia agora de manhã, registrou a ocorrência, dando conta de que foi avisado, por volta das sete e meia, dessa vaca que está com o ferro dele. Ela foi cortada ao meio, com couro e tudo. Entendeu? E os mediantes que praticaram esse ilícito, eles cortaram a vaca com couro e tudo, como eu disse, e levaram só a parte traseira, que é, digamos assim, a carne mais nobre da rede. Deixaram a dianteira aí. Deixaram também um cabo, cor azul, com aquela argola de aço, que com certeza foi usado para matar, para laçar e trazer o animal. Desovaram o animal na própria propriedade aí da vítima. A gente vê que ele foi, ele tem uma perfuração aqui por trás do chifre, que nos leva a crer que o cara é profissional, sabia matar o animal, sabia sacrificar. E a gente faz um apelo. Não é possível que esse pessoal vai conseguir carregar toda essa carne aí sem ser visto por qualquer pessoa aí que porventura passou ali por perto. A gente acredita que eles agiram essa noite. E carregaram metade dessa reza aí para lugar incerto e não sabido até o momento. Mas como eu novamente falo, faz um apelo para quem viu, trazer informações aqui para a gente prender esses elementos. Porque isso aqui, para a gente ainda, é um caso, digamos assim, inusitado. Mas pretendemos aí, se Deus quiser, encontrar esses mediantes e colocá-los na cadeia.